Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E algumas dicas que aparecem do nada e eu acho que não tem como ficar sem falar Mas antes, já arrepia no botão do like, meu, é uma ação tão importante aqui no canal E cara, é tão rápido, não te custa nada, então enquanto eu tô falando aqui vai lá Já clica, já dá um tap, enfim, não sei onde você tá assistindo Mas ajuda a gente nessa parte, tá bom? Gratidão eterna por isso Se ainda não for um inscrito do canal, você também é bem-vindo aqui Se inscreva agora, ative o sininho pra não perder nada E caso queira nos ajudar mensalmente, ative, né? Se inscreva no plano de membros do canal Pra ajudar o canal a crescer, claro E receber benefícios exclusivos, tá bom? Pessoal, todo mundo sabe que durante a semana Ou melhor, pra ser mais cirúrgico Toda terça-feira Nós mostramos os itens da semana Aqui no Reda, né? Já virou aí praticamente um quadro do canal Só que, mano, tem dia que aparecem coisas muito importantes Nas opções, nas seleções diárias do jogo E vale muito a pena dar uma comentada Pra que vocês estejam cientes E não percam também a oportunidade, né? Então vamos lá Hoje, dia 23 de maio Domingo, né? Tem um item bem desejado na loja do Reda E, cara, por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui Olha só Pela primeira vez O torso da armadura de Taranis Está disponível pra compra no Reda Ou melhor, por trocas, né? De 120 Opala Pra quem não sabe O conjunto Taranis É um que nós já mostramos aqui por completo Já trouxemos Montaria Qual que era o seu animal O... A ave, né? O skin da ave As armas Que, aliás, é uma arma bem peculiar também do conjunto E o traje em si Eu comentei na época Que era um dos mais bonitos Que tinha até então E eu não mudei de opinião Realmente é muito bonito, tá? Como vocês podem ver aqui Quando você tiver com as cinco partes Você vai conseguir causar um dano adicional Quando tiver completamente desarmado Se você não estiver usando arma nenhuma Indo só na Hidden Blade E na porrada, irmão Você vai ter um dano adicional Sem contar que ela é uma arma também Uma armadura, né? Pra proteção E que te dá um boost adicional, né? Disso Tá vendo ali, ó? Aumento adicional de armadura Então, sim Fora a sua estética É um traje bonito E você tem 15 horas Pra buscar Cês tão vendo ali Que eu só tenho 55 Opalas, saca? E eu vou brigar um pouquinho aqui no jogo Talvez daqui a pouquinho já abra uma live E vou atrás de Opala, mano Vou fazer missão do Reda Vou, sei lá Pra ver se eu consigo esses 120 aí Deixa eu mostrar pra vocês Caso vocês não... Pera aí, saí do jogo, droga Deixa eu sair daqui Tá, vamos lá na loja Que eu vou mostrar pra vocês, mano É esse pacote aqui, ó Aqui, olha lá O pacote Taranis Cara, é muito bonito Tá? Eu não sou muito fã dos capacetes Mas olha que massa que fica Né? Com o... O... O manto, né? Ativo, cara Então, vamos lá Deixa eu colocar aqui, ó Esse aqui É o traje, né? O conjunto de Taranis Deixa eu colocar aí isso Aqui eu acho que fica melhor Pra vocês verem, ó Vocês se lembram, né? Nós fizemos aqui Já mostramos E essa semana que passou Peço perdão pra vocês Porque eu esqueci de mostrar Mas já esteve disponível na loja A arma lendária Tá? A arma lendária do conjunto Ela é excelente E bonita também E conforme você vai atacando Ela vai soltando uns efeitos De... De explosão no inimigo Tá ligado? Uns raios É bem da hora, tá? Me perdoem Ela já ficou disponível Numa seleção diária da semana E já sumiu Então agora Pelo que eu tô entendendo, né? A Ubisoft tá colocando os itens Ah! Esse aqui também Do pacote Taranis Já ficou Acho que semana passada Ele tava disponível Né? Então vale a pena também Ir atrás Caso vocês estejam Atrás, né? Da coleção E hoje Quem tá disponível É O Torso Tá? Você tem 15 horas Caso você tenha 120 Opalas, né? Pra buscar Beleza, pessoal? Então tá aí O traje Taranis Não existe motivo Pra não mostrar Falei Pô, mano Eu tenho que mostrar Eu quero mostrar Pra essa galera Que tá disponível E logo Com certeza Vai chegar Capacete Vai chegar As braçadeiras Essas pernas O manto E aí você vai poder Completar, né? Por isso que é bom A gente ficar sempre Atrás de Opala Ah, Calil Mas tem pouca Opala No jogo Concordo 200% com você Infelizmente Tem mesmo, cara Então por isso Que a gente tem que Soar pra caramba Atrás das Opalas Que existem Que ficam disponíveis Nos desafios Da Ubisoft Connect E tal Deixa eu até ver, mano O que que tá No Ubisoft Connect Pra fazer Essa semana, cara Faz um bom tempo Que eu não passo Por aqui Vamos lá Pra ver os desafios Nem lembro Onde vai mais Nos desafios, mano Mas tinha um lance De desafio Que te recompensa Por Opala Tá ligado? Que daí é bom Fazer também Vamos lá Desafios Tá, carrega Ó, já tenho até Olha, mano Já tenho coisa Pra resgatar Olha aí 10 Opala Chegando aí, ó Irmandade dos assassinos Realize qualquer tipo De assassinato Pra completar Esse desafio Me dá 10 Opala aí Agora já temos 65 Olha outro Realize eliminações Já manda Temos 75 Agora temos 80 Opala 85 90 Opala Mano Que lindo 95 100 Opala, cara Olha Que delícia Eu tinha coisas Já feitas Aqui Não tinha resgatado Vai lá Dar uma espiada Também, tá Olha aí De 55 Eu fui pra 100 Opalas Agora falta Só mais 20 Isso aqui Será que eu já Dá pra resgatar? Acho que eu já resgatei, né Ó E é a mesma coisa Ó Tá vendo, galera? Ó Realize eliminações Usando um machado Bárbaro 50 eliminações Eu vou fazer, mano Vou atrás, mano Ó Recrute uns vikings De outro jogador Só recrutar um Já ganha mais 5 Realize eliminações Usando uma espada Mano Tá muito de boa E eu vou correr atrás Ó Esse aqui Eu É isso aí Aí Já fiquei com 100 Opalas Agora só Eu acho que se eu fizer Os desafios do dia E correr atrás De alguma outra coisinha Aí Vai dar bom, mano Vai dar bom Vai dar bom Pra caramba Então vai lá Dá uma espiada No seu também Pra não Marcar bobeira E não perder Que nem eu, né Vamos atrás Desse traje, mano Hoje mesmo Durante a live Eu acho que já vou pegar Com o pessoal Faça o mesmo Beleza? Galera Se essa dica te ajudou Se você achou útil Se você quer Mais conteúdos Como esse Mostrando em detalhes Itens de seleção Diária Que apareçam Aqui, né Que chame a atenção Comenta aí E deixa o seu like Também Não se esqueça De seguir o Lil Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E no Instagram Pra participar de sorteios E conhecer os bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau!